Atenção, uma moda do Japão já chegou aqui no Brasil, tá gente? São os cafés de gatos. Isso, são cafeterias aqui. É que aqui em São Paulo, né, que escolhem esses felinos como atração principal. A Fabiola Rabo de Arraia, que casou essa semana, foi conhecer de perto essa história aqui no interior de São Paulo. Presta atenção na reportagem diferente do SP Noir. Hoje eu estou cercada de doces e gatos. Um mais fofo que o outro. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta de tantas delícias? Que lugar é esse, hein? Vem comigo que eu te mostro. Os clientes podem chegar, sentar, tomar um delicioso café e se divertir com as brincadeiras desses gatinhos. Você vê que o expresso é o mais donadinho. É o que não para, né? Mas nós temos um que está cochilando aqui, ó. Não faz barulho. Esse é quem? Essa é a Cookie? Olha lá em cima. Olha lá em cima. Tem o biscoito. O biscoito é esse que está aqui em cima, nessa caixa. Não sei se consegue mostrar. Só o rostinho dele, ó. Ó o biscoito. E ali é a... Avelã. Oi, Avelã. Tudo bem? Aqui fora, cadê o pudim? Achei o pudim. Vem ver. Eu adoro pudim, gente. Oi, pudim. Como é que você está? E o mais interessante que eu achei, gente, eu nunca tinha visto de pertinho, porque é uma raça diferente. Gente, como é o nome dessa raça? Esfins, que são os gatinhos sem pelo. No Japão, o cliente pode ter contato físico com os gatos. Pode brincar, acariciar, só não pode dar comida. Aqui no Brasil é diferente. Mas por quê, hein? Aqui no Brasil, infelizmente, a vigilância sanitária não permite, né, esse contato entre os alimentos e os animais. As pessoas ainda estão conhecendo. Então, eu acho que é uma forma de introduzir isso sem invadir a privacidade das pessoas. A Lígia, gente, é uma franqueada. E a quem realmente criou essa franquia foi a Fabiana, que hoje ela tem realmente o Cats dela, né, o Cats Café, que é lá em Sorocaba. Ela sempre foi apaixonada por gatos. Em 2015, ela conseguiu montar essa franquia. Porque até então, ela não... É, 2014, na verdade, né? Ela nunca conseguia a liberação da vigilância sanitária. E ela não desistiu. Ela foi até que ela conseguiu fazendo dessa forma, né? A princípio, ela queria que fosse igual ao do Japão. Ela acredita que um dia pode até chegar nesse nível, né? Então, ela foi devagarinho, mas ela nunca desistiu. Tem anos que ela vem, ó, elejando, tentando. Até que ela conseguiu montar essa franquia, que já deu pra perceber que deu super certo, né, Lígia? Com certeza. É um sucesso e uma paixão, né? Isso que é o mais legal. Bom, mas se não dá pra tocar nos gatos, então, o que os amantes dos bichinhos podem fazer por aqui? Foi desenvolvida a aula de yoga com gatos. A gente conseguiu uma parceria com o professor de yoga. E a gente faz sorteios a cada dois meses, mais ou menos, de três pessoas que vão conseguir fazer uma aula experimental de yoga aqui dentro. Então, tá achando que é só isso? Não. Eu tenho umas coisas pra mostrar pra vocês. Então, eu vou sair aqui, vou deixar, deixá-los quietinhos. E agora, eu vou mostrar o que tem de bom, ó, pra comer, vamos? É um cheirinho misto de gatinhos com cheirinho de café. Olha pra isso, gente. Olha que delícia. O que bomba mesmo nesse lugar, olha aqui embaixo. São os docinhos com carinhas de gatinhos. É que bacana que eles também resgatam os animais. A gente vê as historinhas no tablet, falando de toda a história de cada um e tudo mais. A gente fica feliz de ajudar o lugar que faz isso pelos gatinhos. E, gente, cada um tem uma história linda. Aqui você encontra também o que você encontra lá, por exemplo. Camisas com carinha de gatos, é isso mesmo. Bolsinhas, tudo pra você imaginar. Xícaras. Olha pra isso, ó. Miau! Ó, dá certinho comigo, que sou gata, né, gente? Eu sou apaixonada por gatos. Eu tenho dois gatos, então... Ah, então... Estou no meu universo. Veio pro lugar certo. Com certeza. Com certeza. E fica muito mais aconchegante o amor que eles dão ali, mesmo ali no cantinho deles. A gente vê que eles estão bem, estão brincando, tem uma estrutura maravilhosa. Então, acho que deixa a gente que é amante de animal muito bem também. Então, viram só? Que combinação mais aconchegante, não é mesmo, minha gente? Um café quentinho, doces deliciosos e uns gatinhos lindos. Ai, até a próxima, gente. Vou ficar aqui dessa forma muito difícil, minha vida, tá? Beijos, tchau. Hum... Hum... Hum...